Vou fazer alguma coisa, velho Olha assim Filma o cantor, filma o cantor Olha o cantor Rapaz, essa mesa tá grande pra caramba Mesa da diretoria O Claudinho tá querendo pagar o cantor agora O Claudinho tá querendo pagar o cantor agora Alguém, pega lá e tira a corte lá E a mulher dele é boa Pega lá e tira a corte lá Você não trabalha na casa não Aê ali Olha o som, olha o som E aí E aí E aí Fabiola, é pra toda dele, cara, é pra toda dele, né? É pra toda dele, né? Você me briga, você me chama Você não me dá e ela chame pro meu coração E você não caga seu irmão Você me não põe, ela me segue E ela é na música de José Que já me chame, aí já é Segura, pera, tudo não é ricante Mamaba, mamá, mamá, mamabaria, mamá, mamá Mamaba, mamá, mamabaria, mamá Bom time, galera, bom time Tchau, tchau.